Os problemas da PR-280 são constantemente registrados pelos usuários. Reclamações com as dificuldades de tráfego, principalmente entre Palmas e o Trevo do Horizonte. A precariedade da via é de conhecimento de todos, não é de hoje. No dia 9 de setembro, o governador Ratinho Júnior esteve em Palmas e fez o lançamento da pedra fundamental da restauração em concreto da rodovia. A garantia da vida útil do pavimento pode ultrapassar os 20 anos. Nesta segunda-feira, por mensagem de aplicativo, a Assessoria de Comunicação do DR Paraná informou que estão em andamento os serviços de terraplenagem da obra de restauração em pavimento de concreto da PR-280. A terraplenagem será executada em ambos os lados da pista, ao longo de quase todo o trecho, para apoio da máquina pavimentadora que executará os serviços na pista em si e não pode estar sobre a mesma. O início da obra está previsto para a segunda quinzena de outubro, com todos os serviços do pavimento rígido de concreto.